Como faz toda criança Eu também fiz meu balão Pra mandar um recadinho Lá no céu pra São João Surtei meu balão, subia Levando a minha missão Mas forte vento assoprou Todo papel se queimou E a tocha voltou pro chão São João, São João Nas cinzas do meu balão Se apagou minha esperança Sepultou minha ilusão São João, São João Perdoe a minha intenção Eu quis pedir pro senhor Que acendesse a luz do amor Nos céus do meu coração Como faz toda criança Eu também fiz meu balão Pra mandar um recadinho Lá no céu pra São João Surtei meu balão Surtei meu balão Nas cinzas do meu balão Se apagou minha esperança Se apagou minha ilusão 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 Obrigado.